Vai, 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 olha o Betel, carasso! Não é o Betel, é o Betel, é o Betel, é o Betel! É um gordo também! Não é, não é, não é, não é! Mas temos de descobrir quem é! Malvez seja muito bem-vindo a mais um vídeo com a AlainTV do Dom Marcos e hoje estamos a caminho... Portimão, Malvez! Estamos a Portimão! Portimão! Alright! O Sr. André já está aqui a fazer stories incríveis! Porquê? Porque André já lá esteve ontem! Nós vamos hoje para baixo outra vez, vem para cima para ir comigo outra vez para baixo, para estarmos aqui a desufruir! É assim, é paixão, é paixão! Não temos que perder hoje! Vai ser um dia complicado! Vão ser dois dias complicados! Temos muitas coisas diferentes a acontecer! Nem sempre vamos estar juntos, André! Mas a vida é mesmo assim! A vida é mesmo assim! O nosso puto Francisco já está lá embaixo! Também a trabalhar! Portanto, vamos estar todos, mas não estamos! Vai ser uma cena muito estranha! Mas vamos finalmente ver a Fórmula 1! E este vai ser mais ou menos o vlog! As macacadas que a gente está fazendo antes deste fim de semana! Está a mostrar tudo! Vamos tentar ver se conseguimos mostrar tudo! Portanto, estamos a caminho do Algarve! Tesla Model 3! E a gente vai falar um bocadinho mais sobre isso! Está bom? Então lá! Sem mais demoras, arranca aí! Para acender para alguma coisa! E às vezes acaba também o story! Estamos a... sei lá! Está a cerca de 156km de Portimão! E ele diz! Vamos lá chegar! Com 23% de bateria! Que é dito na boa! Está tudo na paz! Já vimos de Lisboa há um bocado! Ainda temos 50% de bateria! Se não estivéssemos nós de long range! Portanto ir ao Algarve é na boa! Vamos lá! 3kW! Puma 90 pau! Já foi 1€! Ah! Isto de repente não é cool! Bem! Já chegámos a Portimão! Isto não é a cena do hater! Não! Não é agora! Mas tu estás a sentir o hater dentro disto! Estou triste! Estou bocado! O que é que tem nervo aqui dentro do carro? Quer dentro e cá fora? Acho que houve aqui algumas coisas desta viagem para contar o bom cabelo! Que é o quê? Eu os 120! É pouco para ti! És um gajo! É muito tablet! Mas este paracasso é uma coisa boa! Que é que tem estes separadores aqui em baixo! Ou seja, permite-te ir às funções sem basicamente perderes todo o conceito da viagem! Tudo o que está a acontecer! Ah! O que irrita em todos os meus sistemas táteis é um tipo que é mudar a climatização! Tem que ir ao menu! Tem que ir ao menu! Não sei o quê! Pronto! E depois aquela lógica de... Ah! Não se pode me sentar no móvel a conduzir! Mas quer dizer! Estás a distrair daqui completamente durante a viagem! Já! Mas... Mas de resto gostei! Estranhamente até estou descansado! Estás descansado! Estás descansado! Relaxado! Tranquilo! Quatro ou cinco horas de ontem para hoje! E... Corredámos às seis da manhã! Mas chegaste aqui... Mas estou a curtir! O pisar é bastante confortável deste carro! Aham! Boa estruização! Sim! Olha só! Viram? Mota de recorrer! Não se houve nada! Pessoas a chegar! Era só um elétrico! Não fazia barulho nenhum! Mas tudo bem! Sim! Olhem! Olhem! Podemos estar aqui ao vivo! Estranhamente é o Rui Silva! É sempre o mesmo! É sempre o mesmo! Estamos aqui em direto a gravar o nosso vlog! É claro! Rui Silva! Marcão! Também! E agora a próxima paragem! Por mim tenho bem entusiasmo! Como já lá estiveste ontem já estás tipo a cagar! Estou a tentar malta! Mas é incrível! Circuito por ti mesmo! É mas já não estás com aquela ânsia que eu estou... Mas tu já espais este ontem! Já está fundo! Para mim está feito! Eu só venho de coisa das caras! Vamos enxufar isto mais um bocadinho! E vamos para a partida! Nem sequer estou remotamente perto do autódromo! Estamos a 8km do autódromo! Faltam 15 minutos para o treino livre 3! Já foi! Este já se sinto já ardeu! Camarote! Já fostes! Boa puto! Boa câmbio! Estamos a ver a Fórmula 1 efetivamente! Mais perto do circuito! Mas com um navio no telemóvel! E como os carros não fazem barulho! Estamos a 2.7km e continuo a não ouvi-los a partir do circuito! Estão a ser pior experiência de sempre! Pior experiência de sempre! Nem tenho rede para ver isto em condições! Concelo-se por aí que não há rede nestas ondas de Algarve! E lá vai o alforro meu! É isto! É isto! Fórmula 1, 2 mil e vips! A inção do Grande Prémio de Portugal aqui no Tesla Model 3! Será que está a culpa em mim? Visão privilegiada aqui para as imunizações do autódromo! E é isto! Não há rede! Não há Fórmula 1! Não há Free Practice 3! Já fomos! Patricionador 2! Patricionador 2! Temos que falar sobre ele! Porquê? Surfshark! Surfshark! Eu já tinha trazido aqui anteriormente aqui ao canal! É um serviço de VPN! Entre outras coisas! Epá! Podem ter uma navegação mais segura! Podem aceder a conteúdos ou serviços que não estão disponíveis no vosso país! E portanto, através da localização de servidor noutro país! Vocês podem ter acesso a essas coisas! Mas mais do que isso! Enquanto nós estávamos aqui parados dentro do carro! Sem internet! A tentar ver F1 TV! A pouquíssimos quilómetros! Do autódromo! Ele vai ver uma história! Nuno! Este vídeo hoje é para ti! O Nuno vive nos países asiáticos! Onde não tem acesso a F1 TV! E graças a uma VPN! Neste caso a Surfshark! Ele consegue mudar o servidor para Portugal! Ou para outro país que tenha F1 TV! E assim ver F1 por exemplo! Que tanto jeitinho que me tinha dado! Eu poder usar uma VPN! Para mudar para dentro do circuito! Já almoçados! Comendo de trânsito! Estamos já a ter o nosso bilhete para entrar no camarote! E agora André Rodrigues! Reparem bem! Atentem bem! Na categoria deste menino! A tentar pôr o carro num sítio que não é suposto o carro estar lá! Escutem! 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 Veja só! Veja só! Veja só! Veja só! Veja só! Veja só! Já não acredito que este cacho acabou de fazer isto! Já foi caralho! Já está! Só os cobrinhos podem vir atrás de nós a qualquer altura. Mas vai demorar. Mais outros. Mais outros também entraram sem autorização para este parque. Portanto, é aqui que os nossos caminhos se separam. Eu vou cheirar a camarote. Vou cheirar a bancada. E encontramos daqui uma hora. Uma hora e meia. Dá-lhe tudo. Vem, já cá estamos. Isto foi intenso. Intenso está a ser agora o trânsito para sair daqui. Como vocês podem ver. Está tudo um caos. Está tudo uma pandemia a acontecer. Puto André, foste lá para trás. Perdeste, não foi? Perdi. Perdeste a tua bancada, não é? Fui bater, malta. Fui bater à porta número 3. E a minha era a número 2. Ou seja, tentaste ir para a bancada por timão. Tentei ver se acaba como fiz há bocado. Não sei se vocês repararam. Não repararam. Pensaram em que há má fila. Não se fala noutra coisa. Tentei ver se conseguiu mesmo, mas não deu. Tive de voltar para trás. Bancada Sagres. Mas por acaso, por exemplo, vê-se muito bem em Sagres também. Amanhã vou gostar disso. É bacana, vais gostar. Não tem a ecrã. Portanto, se conseguirmos sacar ali uma Sol Verde, que é mesmo ao lado. Se calhar é uma loucura. É se calhar melhor para a entrada da reta da meta, não é? É, mas quando estás na Sagres, tu vês mesmo os gás cravados na entrada da reta, sabes? Vês assim, lindo. E desaparecem no alto. E desaparecem. É espetacular essa imagem. É isso que eu imagino. E vês os gás a chegar mesmo em cima de ti também. Ok. Portanto, é uma visão bacana. E ali há muita confusão. Já houve nos tranhos. Agora uma qualificação valia 3 ou 4 que a malta passou. Quase, quase, quase. O álbum falhou ali também uma travagem. Houve muitas voltas que eu vi que malta não fazia o tempo à primeira saída porque eu imaginei que podiam ter feito algum tipo de merda lá para trás, não é? Tu notavas que a frente fugiu um bocadinho ali em alguns casos. Eles entravam muito depressa. Portanto, é um bom ponto de corrida, de race action. Ok. A sorte de vetas. Como é que é? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Para a gente conhecida. Foi de Lisboa nisto. Conseguimos chegar, sim. Quantas vezes pararam? Parámos só uma. Uma? Ou duas. Ou três. O Autoclan não vais tirar? Já tentei, rapaz. Olha aqui a tendativa. Olha aí os putos. Ei, ei, ei. É a machandising aqui a bater. A McLaren a facturar. É provavelmente o machandising que eu tenho visto mais. É o da McLaren. Mas temos vidas. Quase consegui a estacionar. Quase. Faltou um metro. Um metro. Mas boa tentativa, puto. E para tu não seres agora aquele gajo que vai nos vídeos das reviews em Portugal. Não, naqueles vídeos de review das Ibiza que vai sempre para um gajo atrás se me abre a boca. Sim, que é o amigo do dono. Porque só queria conhecer. Vai só ali atrás. Sim, sim. Grande Moutinho é o responsável pela aquela Dream Team que nós temos às vezes dos simuladores que em conjunto com o Rafael Lovato fazem prestações incríveis a nível do SimRacing em Portugal. E a representar Caronline TV sempre. Isto é um caos. E eles nem sequer imaginam o quanto é que eu andei a pé para ir a ter convosco. Sim. Sem rede. Tiveste lá de trás. Eu vim do Craig Jones. A pé pela curva 1. Ah não, tiveste pela ultima curva. Tiveste pela ultima curva. Eu já fiz o terceiro setor. Fizeste por Timão. Fiz o terceiro setor toda a fé. O meu banco é em frente ao terceiro setor. Não fizeste purple. Não fizeste purple. Mas tu fiz mais rápido que o Latifi. Mas tu estás com uma vista incrível. Eiii, a vista. Eiii, ganda mica. Olha o Betel, carasso. Não é o Betel. É o Betel. É o Betel. É o gordo também. Não é, não é. Mas temos de descobrir quem é. É o Betel. É o Betel. É o Betel. Vai atrás, vai atrás. Sem medo, sem medo. Eiii, é ele. Mostra já a camisa. Vai, vai, vai. Vamos, vai, vai. Põe no lado dele. Põe no lado dele. Não é, não é o Betel. Não é, o Betel. Não é, one é o Betel. É o Betel. Não, era o Betel, pô! Mas ele só ia dar pra cá. Mas parecia mesmo, malta, parecia mesmo. Era mesmo, era o Betel, era o Betel. Tira o boté, é puto! Mas fora de tangas, e este era o caso que eles estavam a usar ontem. É que nem sequer estão a brincar. Era o Betel, era o Betel. Mas, pergunte ao Lisboa ou era o Betel. Vocês dormiram o look todo lado. Não, 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 não! Era o Betel, era o Henrique, caralças! Rapaz, isso é tão bom! Vai lá dizer que não é o Betel, que é triste andar com aquele botão. Não, 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 não. Andas com a mãe? Mas olha que este é o carro que eles usam, portanto, quer dizer que eles devem andar aqui na nossa zona. Mas 2018, meu. Sim! O Lisboa comentou isso ontem, era um porto de fim de 2018. Dei-o fria, há desilusão, malta! Mas, pá, nem sequer o número 5 tinha. A gente deixou-se levar por Galvão é vermelho, mas tem o número 5 tinha. Não, Betel, andava aqui com uma gaja, tenta ver... Podia ser daquela... Podia ser sim, podia ser uma... Podia ser uma alma, que vinha para Portimão. Uma alma, então as homens são todas louras, como nós sabemos. Podia ser. Dei gastar a bateria como Zé qualquer, meu. Eu apetecia mal. Agora já nem posso dizer o que é que acontecia. É preciso de um... É para que eu não... É para que eu não entendi, não é? O Andá está com Covid? É aqui. Boa noite, tudo bem disto? Olha quem que apareceu também! Opa, todo florescente! Veio de longe! Do norte. Que bem, que massa! Veio para Portimão, para comer pizza. E vamos comer o quê, malta? Fica a pizza Ferrari! Oh! Chegou a minha. Chegou aquela, chegou aquela e em último lugar, como é óbvio, chega a pizza Ferrari. Estou aqui para comer, sim. Estava para comer, disse. Estava para comer. Estava para comer. Nova de 40 da manhã! Olha a malta fresca e fofa! Fresca e fofa! Não está? Está fresca e fofa? Está fresca e fofa? Ok, os suspeitos do costume vão agora para Portimão. À espera do pior, a nível de trânsito. Hoje muito equipa, não é? Nós estamos aqui com todos apanados. Hoje já estou com o Mandalay. Eu quero que o Luiz vá lá para dentro hoje. Hoje estamos a demonstrar o que é reventar o orçamento na gift shop. Eu aguentei, isto já tem 20 anos o meu, portanto estou tranquilo. Eu tinha que ajustar o meu merchandising, já estava muito obsoleto. Portanto, venho aqui vestido em rigor. Mas não compraste um chapéu de criança? Não comprei um chapéu de criança. Não sei, não sei disto. Mas cuidado. Ah, ouvi aqui a porta a fazer o orçamento. São 10 da manhã, já está tudo parado, mas estamos pertíssimo, estamos pertíssimo. Lá está ele aqui. Estamos só para aí. Estamos pertíssimo. Estamos mais perto do que ontem. Estamos mais perto do que estávamos ontem, puto. É isto, é a Formula 1. Fórmula 1. É o glamour da Fórmula 1. É o glamour da Fórmula 1 2019. Acabámos de estacionar o carro e abandonar a viatura, perfeito tipo. O novo que eu risco de ontem, vamos preferir fazer este último cair aqui a pé. Olha, temos aqui uns fãs que nem aguentaram para ver o Vettel fracassar. Perfeito tipo, não estão para isto. Ok, vamos lá embora para casa. Aqui estamos, o tempo está a piorar, o que é bom. Estão com as 3 horas a andar a pé. Estão fazendo aquele corte e de repente já estamos aqui, não é? Sim, estes carros que vão sempre andar, melhor os nossos frutos a vencer. Vamos lá, vamos cá vamos! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Incrível, valeu a pena, valeu a pena todos os centímetros que a gente fez neste fim de semana. Vamos, vamos, vamos. Já agora queria agradecer publicamente a Taça, a Heineken de não nos ter agrajado. Nós tão simpaticamente pedimos. Mas eu queria agradecer a Betten que o ter convidado pelo menos no sábado, que eu queria assistir ao cabarote ali no grande cenário. Eu também quero agradecer pessoalmente a Heineken de ter visto também pelos treinos. Ah, mas na sexta-feira, não é? Muito obrigado. Nós éramos dos poucos que estavam a rezar pelo chão. Estávamos a sentir que o grupo ao lado, por exemplo, não queria. Não, eu tinha uma investimenta tão boa para esta ocasião e não se proporcionou. Baneiras que agora vai ser uma penosa deslocação até ao carro, vai ser uma penosa fila até à autostrada e nós ainda temos que encarregar o Tesla para termos viagens até Lisboa. Vamos lá para lá. Vamos lá para lá. Bem, isto já está com 40%, claro que uns 50 minutos quase, 45 minutos que ele diz que demora, são para fazer os tais 100%, nós a partir dos 80% já estamos tranquilos. Agora, eles foram já para ali comer, porque a gente está aqui no Mar Shopping, e enquanto ele carrega para aí até os 80%, já é suficiente para a gente arrancar para Lisboa. Mas realmente este supercharger, bem, ele está a carregar praticamente ao dobro da velocidade que eu costumo ver e está impressionante. Ele bufa, normalmente é o carro que bufa, e este lado é ele. É que eu cada vez mais que passo tempo com estes carritos, acho-me a graça, pá. Acho que isto funciona tão bem, eles estão a chegar, a gente vai a carregar, eu não quero estar aqui a ser embaixador da Tesla, não quero ser esse gajo. Mas que isto é bacana, não é? Agora, encarregando isto, vamos diretos para Lisboa, não vamos parar de lado nenhum. Vamos diretos. Se ficarmos lá a buscar uma buchazinha lá dentro, pá, e vamos arrancar. 7% foi como a gente chegou a casa. E a gente, se vocês viram nos Instagram, a gente fartou-se de partilhar imagens das bombas de gasolina na A2 que estavam carregadas de malta, filas imensas, realmente 30 mil pessoas em deslocação aqui para o Algarve, foi incrível. Houve muita gente que morou horas e horas e horas dos parques de assinamento do autódromo do Algarve, depois as bombas de gasolina estavam carregadas e eu fui tipo a gozar com aquilo até que chegámos ao carregador, ao supercharger ali de Alcácer do Sal e estavam pá aí uns 15 teslas em fila para carregar, porque os outros 8 postos estavam todos carregados. E nós fomos tipo, epá, vai ter que chegar a casa. E chegámos com 7% ainda, portanto aquele long range deu até ao limite. Mas nunca tive um taco de ansiedade, achei sempre que isto ia cá chegar. E chegou. E aí E aí E aí E aí Amém.